Perto do Natal, mais de 100 vítimas da tragédia de Mariana ainda esperam a mudança para casas alugadas. Há 7 dias da data limite defendida pelo Ministério Público, a Samarco informa ter instalado 260 famílias, mas 131 pessoas ainda aguardam em hotéis de Mariana a hora de mudar para uma casa alugada. E também a definição de onde e quando será reconstruído o distrito de Bento Rodrigues, que foi arrasado pela avalanche de lama da barragem que rompeu no dia 5 de novembro passado.